Refúgio Diário Mateus Capítulo 22 As Parábolas do Banquete de Casamento e do Tributo a César Introdução O vigésimo segundo capítulo do Evangelho de Mateus apresenta duas parábolas de Jesus, a parábola do banquete de casamento e a parábola do tributo a César. Ambas ensinam importantes lições sobre o reino de Deus e a relação dos discípulos com as autoridades terrenas. Resumo do capítulo Na parábola do banquete de casamento, um rei prepara um grande banquete para o casamento de seu filho, mas os convidados recusam-se a comparecer. O rei envia seus servos para convidar outros para o banquete, tanto bons quanto maus, e a celebração é realizada com sucesso. No entanto, um convidado sem traje apropriado é lançado para fora das festividades, ilustrando a importância de responder adequadamente ao convite de Deus para o reino. Em seguida, os fariseus e os herodianos tentam colocar Jesus em apuros com uma pergunta sobre pagar tributo a César. Jesus pede uma moeda e pergunta de quem é a imagem e a inscrição nela. Quando eles respondem que é de César, Jesus diz, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, indicando a necessidade de obedecer as autoridades terrenas, desde que isso não entre em conflito com as exigências de Deus. Após essas parábolas, os saduceus confrontam Jesus com uma pergunta sobre a ressurreição, tentando ridicularizar a crença na vida após a morte. Jesus responde, mostrando-lhes que estão equivocados e ensinando sobre a realidade da ressurreição e a natureza do reino dos céus. Conclusão do capítulo O vigésimo segundo capítulo de Mateus apresenta as parábolas do banquete de casamento e do tributo a César, que ensinam importantes lições sobre o reino de Deus e a relação dos discípulos com as autoridades terrenas. Ele destaca a necessidade de responder adequadamente ao convite de Deus para o reino e a importância de obedecer as autoridades terrenas, desde que isso não entre em conflito com as exigências de Deus. Este capítulo desafia os seguidores de Jesus a viverem de acordo com os princípios do reino, tanto em sua relação com Deus quanto em sua interação com o mundo ao seu redor. O que é importante é isto ? Obrigado.